Já estamos bem perto do Natal. Muitas pessoas optam por fazer compras pela internet, aproveitando a comodidade do sistema. Mas algumas se perguntam, comprar pela internet é mesmo seguro? E se eu tiver algum problema, tenho a quem recorrer? Bom, nós estamos ao lado do Rafael Martins. Rafael, conta pra gente, se tiver algum imprevisto, se a pessoa se sentir de alguma forma lesada por uma compra na internet, ela pode também recorrer aos serviços do Procon? Do mesmo modo em que ela pode reclamar com qualquer compra comum, a compra pela internet também é uma relação de consumo e ela pode procurar sim o órgão de defesa do consumidor da sua cidade, que é o Procon, ou então até mesmo um juizado especial se na cidade dela não tiver Procon. Obrigada. Então o caminho certo é procurar o quanto antes o Procon e tem que levar algum tipo de documentação, por exemplo, que como é que funciona? Pela internet a pessoa fez a compra, ela vai ter um comprovante como uma compra numa loja comum? Na realidade, na finalização das compras pela internet, existe a opção de imprimir um contrato, um documento. Então o consumidor deve ou imprimir ou salvar numa pasta, aliás, não só o comprovante, mas desde o momento em que ela viu a oferta daquele produto, o preço, o valor, as condições de pagamento, é bom salvar aquela página, guardar, para na hora da finalização da compra, se o preço já for diferente daquela oferta, o consumidor poder reclamar. Então é bom guardar tudo o que envolve a compra, desde a oferta até a hora do pagamento, e arquivando porque não custa nada, não tem que imprimir, guarda ali numa pastinha do computador. Porque se o consumidor vier a ter algum problema com essa empresa, com esse site, ele tem provas aí para poder reclamar. Agora um detalhe importante, o consumidor tem que se preocupar também em verificar se esses sites possuem endereço para contato, um endereço físico, não endereço eletrônico, endereço físico para contato, e telefone, outras formas que não sejam internet. Porque se houver necessidade de notificação, de abertura de processo, essa empresa precisa ser intimada, precisa receber autos de infração, precisa receber toda uma documentação que só vai via correio. E sem isso o processo não pode correr. Então a compra pela internet é muito prática em alguns aspectos, mas só que se for para dar problema, ela é um pouquinho mais complicada até do que aquela compra na porta da loja na cidade. Muito obrigada, Rafael, pelas informações. Ellen Francine para Estúdio News TV.